Geometria espacial, ângulos poliédricos, sejam n igual ou maior que 3 semirretas da mesma origem de tais que nunca fiquem, 3 no mesmo semiplano. Essas semirretas determinam em ângulo que o plano de cada um deixa as outras semirretas em um mesmo semiplano. A figura formada por esses ângulos é o ângulo poliédricos, chamados de poliedros ou sólidos limitados, por quatro mais polígonos, planos ou pertencentes a planos diferentes que tem dois a dois somente na resta comum. Vejam os exemplos. Os polígonos são faces de poliedros dos seus lados e os vértices dos polígonos são arestas e vértices do poliedro, poliedros convexos e côncavos. Observando os poliedros acima, podemos notar que, considerando que em qualquer uma das suas faces, os poliedros se encontram inteiramente no mesmo semispácio. Que dessa forma determina assim, esses poliedros são denominados de convexos e isso não acontece no último poliedro, pois a relação a duas de suas faces não está contido apenas em um semispácio, portanto ele é denominado de côncavo. Classificação Classificação Poliedros convexos possuem nomes especiais de acordo com o número de faces, por exemplo, tetraedro, quatro faces, pentahedro, cinco faces, hexahedro, seis faces, heptahedro, sete faces, octahedro, oito faces. Inconse 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 Vinte faces Geometria espacial Poliedro 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 Inconse Inconse e o mesmo número de arestas, existe 5 polímetros, tetraedro, planificação, exemplos, elementos, 4 faces, 4 vértices, hexaedro, 6 faces retangulares, 8 vértices, 12 arestas, octaedro, 8 faces, 6 vértices e 12 arestas, dó, q, dó, d, k, hetro, 8, 12 faces do polígono, 20 vértices e 30 arestas, xa, hetro, 11, 2, 20 faces retangulares, triangulares, vértices e arestas, relação de Euler, em todo polígono, convexo, é válida a relação da seguinte, V menos A mais F, 2, em que V é o último de vértices e A é o número de arestas e F é o número de faces, V, 8, A, arestas, F, faces, 8, menos 12, mais 6, V, vértices, arestas, 18, face, 8, 12, menos 18, mais 8, Poliedros, poliedros, plantônicos, diz que o poliedro é plantônico, se, se, somente, for convexo, em toda vértice acontece o mesmo número de arestas, em toda vértice se estiver no mesmo número de arestas, se for válida, em relação a Euler, assim, as figuras acima, o primeiro poliedro é platônico, e o segundo não platônico, prismas, nessa figura abaixo, temos planos paralelos e distintos, A e B, polígono convexo de R, contido em A, e uma aresta, intercepta A e B, e são R, para cada P na região R, vamos considerar o segmento PP, paralelo e reta, pertence a B, assim, chamamos de prisma, ou limitado de conjunto de todos os segmentos congruentes paralelos a E, segmento espacial, elementos do prisma, dados do prisma a seguir, considerando os seguintes elementos, base das regiões poligonais, R e S, a altura da distância H entre os planos, A, B, C, D, E, E, A, B, A, C, A, C, D, B, E, E, A, A geometria espacial estuda as figuras do espaço, que possui três dimensões, isto é, altura, largura e comprimento, A geometria espacial estuda as figuras geométricas no espaço, entenda o espaço como um lugar que podemos encontrar todas as propriedades geométricas em mais, em duas dimensões. é a primeira, é a primeira infância, até os dois anos de idade, a criança desenvolve percepção sobre o espaço, esse processo acontece de forma multifacetada, visto que a criança consegue uma coleção de espaços de acordo com o P.E.G.E.T., que são quatro, o espaço tátil, auditivo, tátil, auditivo, visual e oral, é somente dois dos sete anos de idade que a criança reconhece o espaço como algo comum, em que todos os espaços distritos anteriores são incluídos simultaneamente. Podemos representar o espaço por meio de projeção espacial das três dimensões, que são altura com o primeiro largura. Coordenadas cartesianas são dadas pelo Y, X, Y e Z, usando localização de pontos possíveis para traça retas e espaço de forma de planos, que defende em forma de estrutura geométrica. Outro segmento da matemática que compõe a geometria espacial é a geometria analítica. Essa é a última representação, é uma imagem da projeção espacial de cada vetor, que possui um módulo de valor numérico positivo, com essa relação horizontal ou vertical de sentido, para cima ou para baixo, direita ou para esquerda. O espaço também está presente aqui estudando os sólidos geométricos, que são proporções limitadas do espaço. Grandes estudiosos da ciência, as exatas conceberam e formalizaram os estudos relacionados à geometria espacial. Entre eles podemos destacar Pitágoras, Platão, Euclides, Leonardo, Finossi, Jonas Klepper e outros. A geometria espacial está presente nas abstrações matemáticas no nosso estudo cotidiano. Percebemos que a sua existência de todos os dias olhamos objetos, estruturas e animais que estão ao nosso redor. Quando executamos essa ação, conseguimos visualizar o volume total que vende somente da superfície, que é uma projeção bidimensional. Na escola de geometria espacial, estudada na disciplina matemática, os conteúdos listados, a seguir se administrado na sala de aula. Plano do espaço, volume de prisma, volume da esfera, volume de prisma, da pirâmide, posições relativas do ponto reto, posições relativas das retas, posições relativas dos dois planos, perpendicularidade entre planos, projeção ortogonal, relação viúle, poliedros, prisma, paralepípedes, área bilateral, área total, sólidos, cilindros, cones, pirâmides, cone, esfera, cinetia.